Música Música Onde você está? Despertador 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 Hoje a memória tem nada para sempre e pensar, não, o povo já não vai parar Quando é um vento ao tempo, outra escravidão Chegou a morar de viver do coração a morrer E tanto me deram para quem Se não for ele de nos perder Quando é um vento ao tempo, minha escravidão Estamos tudo de dor, irmão Nos querem confundir, mas não vão conseguir Estamos madrugando, estamos despertando Nos querem confundir, mas não vão conseguir Estamos madrugando, estamos despertando 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 Depois do dia, depois do dia Vou mostrando minha mente que eu não vim lá Conseguindo meu braço, eu venho a minha passagem É a passagem para a liberdade Não há nenhum medo de falar agora O tempo é curto, eu tô dizendo que agora Fiz na minha vida, no meu filhinho Tem muita chance pra bater, a dinheiro que eu preciso Preciso disso Para ser o bastão, um minuto, um juízo Imagine só que a gente volta pra cidade Contra o tempo, a gente aberta, não vai ver Só um vento ao tempo, a gente tem todo o dinheiro Pedindo a minha cabeça, a gente tem que descer Que nessa cidade, chega de maldade, amor É Nos querem confundir, mas não vão conseguir Estamos madrugando, estamos despertando Nos querem confundir, mas não vão conseguir Estamos madrugando, estamos despertando Despertando Você tem que descer Qual a nossa gente acontece A história, o tempo é curto A história, a história, a história, você tem que descer Eu não vim a gente空 Eu não to tenho, eu não vou ofender A CIDADE NO BRASIL